Todo meu ser Boa tarde, pessoal Boa tarde aí a todos, a santa paz de Deus Vamos aqui com mais uma aula Vamos lá, pessoal Pintar essa maravilhosa rosa Cadê vocês? Todo meu ser Pai vem sempre me socorrer Deixa eu pegar aqui os verdes Pra gente já iniciar Verde pântano Vou pegar aqui Um pouquinho desse azul Oi, Edneuza, Sueli Boa tarde, tudo bem? Oi, Sônia Boa tarde Boa tarde aí a todos Estão todos bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Oi, Helena Tudo bom? Espero que esteja tudo bem aí com todos Tá bom? Forte abraço aí a todos Vamos começar aqui essa belezura Ela é da apostila, né? Da nova Que vem com guia de cores Eu avisei ontem que iria fazer essa live Obrigado, Sueli Por compartilhar nos grupos Deus abençoe Deixa eu organizar aqui a lâmpada Que tá Ó Ele é esse risco Tá certo, gente? Eu já vou começar explicando aqui pelo risco E a gente já vai Para a pintura Pessoal É A sombra dessas pétalas A menos que você vá dobrar A minha irmã É aqui, ó Pé de pétala Por quê? É para separar uma pétala A de baixo Da pétala de cima Tá bom? Então A primeira sombra É no pé da pétala Aqui, ó Que separa de baixo Da pétala De cima Certo? Mas aí Se a gente for dobrar a ponta O que faz dobrar a pétala É a sombra Eu vou ensinar vocês A dobrar algumas pétalas Essa aqui também é da apostila Né? A última apostila que eu lancei Essa semana De Que já vem com guia de cores Já vem marcada a sombra Então, para quem tem dificuldade em rosa Você vai ver como É fácil Vamos ver agora Na prática aqui Como é fácil, gente Pintar uma rosa Tá bom? Presta bastante atenção Para que você tire aí Todas as suas dúvidas Olha lá Primeira coisa aqui Eu vou destacar um pouco O meu desenho Tá bom? Com um essumado Vou pegar, ó Um pouquinho do rosa Ciclame Ou de qualquer rosinha Uma cor calma Para o essumado Coloco no pincel Na broxinha, ó E venho fazendo Circulando, ó Fazendo Só uma fumacinha Um essumado Gente, aqui está o número Para quem ainda não adquiriu Essa belezura De apostila Tá? Você que tem dificuldade em rosas A apostila ajuda muito E essa que vem com guia de cores E com a foto colorida É mais fácil ainda Ela custa 15 reais Tá, pessoal? Não é esse valor Grandão Olha lá Pronto Fiz aí só um leve essumado E agora já vamos Para as nossas folhinhas Vou preencher ela De verde grama Quem puder compartilhar Nos grupos Pessoal de pintura Tá bom? Deus abençoe Tem aula também Lá no meu canal Tá, pessoal? Vocês saírem daqui Dá um pulinho lá no meu canal Pintando com alegria Eu coloquei uma aula lá Maravilhosa Ó Só preencho ela aqui Ó Só preencho ela aqui Só preenchendo, tá, gente? Com verde grama Olha lá Olha lá Pessoal E aí? O que é que a gente faz? Como vocês podem ver agora Ó Já uniu aqui as duas folhas Não é isso? Como é que a gente faz Para separar Uma da outra? Colocando A sombra Na que está Por baixo Pega aqui o verde pântano, ó E já mostra aqui E já mostra aqui para vocês, ó Que assim que eu coloco A sombra aqui, ó Por baixo Ó Tá vendo? Ela já Separa da outra Coloca aqui um pouquinho Do verde pântano Tá vendo? Que ela já separou da de cima E aí o que é que a gente faz? Essas aqui também, ó Tudo que está por baixo A gente vem colocar sombra, ó Nessas partes Que estão por baixo Ó Tá vendo? Ali que está por baixo A gente coloca Sombra E vai ficando uma folha bem natural, ó Coloco aqui E aí Oi, Jussara Tudo bem? Graças a Deus, gente Tudo na santa paz de Deus Ó Vamos pegar agora Um pouquinho do azul Hortência Ou outro azul bem clarinho Que você tiver aí Ou azul bebê Ou verde bebê Para clarear ela, gente Agora esse outro lado, ó Fazendo oposição Venho colocando Joga um pouquinho Para dentro, ó Vendo? Aqui a mesma coisa, ó Não preciso usar O branco Desse lado Tá vendo? Que ela dá uma clareada, né, gente? Ó E o que é que a gente faz? Pega um isquinho, ó Na ponta do pincel E joga aqui Uma linha no meio Olha aí Que folhinha leve, né? Uma folha Bem calminha Vou terminar aqui rapidinho Essas Para vocês verem Vamos lá Verde grama Boa tarde, pessoal Santa paz de Deus a todos Ó Olha como é fácil Verdinho grama Só preencho ela Tá vendo? Normal Pessoal E aí Vocês gostaram Dessa última postila Que eu lancei De rosas Com guia de cores? Facilita mais, né, gente? Com guia de cores Tá aqui o número, viu, pessoal? Isso aqui são zap também Pra quem quiser Pra quem quiser, pessoal Sempre pergunta aí Como faço pra comprar Aí eu sempre deixo o zap Pra quem quiser adquirir Só chamar no zap, gente Ela Custa 15 reais Tá bom? Um valor Simbólico Até porque Não tá fácil Para ninguém Bora lá E agora Pega o pincel Vou colocar um pouco De sombra Ali no pé Da 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 pétala Ó Um pouquinho de sombra E vou Exumando, né? Pra ficar unido Chego aqui Mais de um lado Eu jogo Para cima Ó Venho aqui Na parte de baixo Tá? Puxo aqui E agora eu pego Limpo o pincel Com verde Pego o azul Ó E venho Desse lado Ó Um pouquinho azul Só dando Uma leve Clareada Aqui Chego na linha Do meio Tracinho, gente Super fácil Folhinha Bem fácil Sem branco Olha lá Pego aqui Verde De grama E venho aqui Fazer Esse talinho Ó Gente, estão ouvindo O barulho da chuva? Aqui tá chovendo Muito Ó Feito isso Eu vou pegar Aqui um pouquinho Da sombra Também, ó Venho aqui Embaixo No pezinho E aqui, ó Até onde não tiver Sombra Ó Vendo? Dou um leve toque Pego a minha luz Puxo Puxo para dentro Ó Vou puxando Circulando Pra que ele fique Parecendo Como se estivesse Redondo Então eu venho puxando Arredondando ele Ó Assim Fazendo meia volta Olha aí Com o próprio Azul Tá? Nada de branco Eu não utilizei E agora Vamos para O que vocês Mais gostam De pintar As nossas Belezuras Ó Vamos tampar Sempre Tampe a tinta Gente, tá? Para ela não Bolorar Tampei Guardei ela lá Tá chovendo Muito Aqui Ó Vou usar Esse rosa Aqui Que se chama Maravilha Ele tem a Tampa preta É lindo Ele Ele Vou usar Púrpura Rosa escuro E vinho Para uma sombra Mais escura Então a gente vai Primeira cor É a base Gente Que é a cor Que a gente vai Preencher Tá certo? Preencho Com rosa Escuro Ó Preenchi Preenchi Essas duas Aqui De baixo Tá? Começando Logo Por essas Pétalas Que estão Solta E depois A gente Sobe Nossa Pintura Amanhã Amanhã Vai ter Live Novamente Aqui Tá Pessoal Irei Fazer Outra Live Da Mesma Apostila De Rosas Apostila De Rosas Que Vem com Guia De Cores É a Última Que eu Lancei Essa Semana Ela Já Vem Com Guia De Cores Aqui O Zap Acho Que Não Tá Dando Pra Ver Aí Pra Quem Quiser Adquirir Ó Preenchi Agora Eu Vou Mostrar Pra Você Como É Fácil Né Que Não É Um Bicho De Sete Cabeças Pintar Rosa Limpo O Meu Pincel E Venho Com A Prime Eu Vou Usar Nessa Rosa Duas Sombra Uma Pra Dar Uma Mesclada Na Cor E Uma Mais Para Definir Salete Deus Abençoe Salete Ó Púrpura Pego Aqui O Púrpura Venho Aonde Pé De Pétala Né Gente Venho No Pezinho Da Pétala Ó Um Pouco Do Púrpura Já Começando Definir Essa Sombra Ó Lembra Que eu Falei Para Vocês Ó Aqui A gente Ó Eu gosto De deixar Aqui Como vocês Podem Ver No Risco Ó Tá vendo Ó Cavado Com aquela Linha No Meio Para Dar Essa Profundidade Certo A mim Meus Irmãos Para Para Dar Profundidade Na Pintura É A Sombra Eu Venho Com Púrpura Já Vou Marcando Aqui Essa Sombra Ó De Profundidade Ó Pé De Pétala Tá vendo Gratidão Sara Deus Abençoe A todos Que estão Acompanhando Não A postila Não tem Frete Tá Eu Envio Ela Por e Meio Ou Pelo Zap Certo Ela Já Vai No Tamanho Exato Já Vai Com Guia De Cores Só Imprimir Então Não Tem Frete Você Vai Receber Ela Na Hora Só Imprimir Qual Que A postila Custa 15 Reais Deus Abençoe Irmã Id 15 Reais Gente Apenas Tá Bom Gente Deixa Eu Mostrar Aqui Uma Coisa Pra Vocês Choveu Aqui Em Casa E Olha Ali A Coquistar As Minhas Benção Olha A Cor Gente Olha Lá Vocês Viram A Coquistar Mostra Para Para Vocês Gente Choveu Aqui Aí Eles Foram Brincar Na Lama Aí Tá Que Preto De Lama Ó Presta Atenção Agora Que Eu Vou Ensinar Uma Técnica Para Vocês Certo Professor Como Que Eu Dobro A Ponta Da Pétala Agora Eu Já Peguei Aqui O Vinho Porque Eu Quero Uma Sombra Mais Escura Que O Púrpura Perceba Que O Púrpura Não Não Deu Profundidade Você Pega Uma Sombra Além Uma Cor Mais Escura Para Tentar Para Dar Mais Profundidade Eu Vou Pegar Agora Uma Tinta Mais Sorte Que O Púrpura Então Que Eu Peguei Ovinho E Aí Eu Venho Com Ele Pouquinha Tinta Eu Venho Cavando Mais Perceba Que Agora Ela Já Ficou Mais Cavado Tá Vendo Mais No Local Você Aplica Onde Você Quer Dar Profundidade Tá Vendo Que Já Deixou Bem Mais Profundo Aí Eu Limpo Aqui Faço Sempre A União Das Cores Você Varre Bem Para Ficar Toda Unida E Aí Envergou Perceberam Que Ela Deu A Envergada Aqui No Meio Entenderam Essa Questão Vou Vou Pegar Aqui O Vinho Aqui Já Tem O Púrpura E Eu Venho Ainda Com Vinho Dando Uma Cavada Gente Eles Amam A chuva Gente Aí Pronto Tem Como Eu Segurar Eles Não Ó Aí Agora Eu Venho Que Limpar Professor O Que É Esse Limpar É Passar Aqui Gente Ó O Pincel Sem Tinta Você Vem Misturando As Cores Ó Aí Deu Mais Profundidade Agora Eu Vou Ensinar Aqui Uma Técnica Para Vocês De Dobrar Ó Deixa Eu Pegar Aqui Uma Folha E Eu Vou Dobrar Ela Ao Meio Ó Quando Eu Dobro A Folha Ao Meio Esse Lado Ficou Escuro E O Meio Ficou Claro Entenderam Tá vendo que o Meio Dessa folha Tá claro E as Partes Aqui Laterais Estão Escura O Mesmo Acontece Com a Pétala Se Eu Eu Dobrar O Bico Dela Para Baixo O Que Eu Tenho De Fazer Escurecer Ó A Parte Que Eu Quero Dobrar Botem Isso Na 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 Mente De Vocês Vocês Escurecem A Parte Que Vocês Querem Dobrar Tá Que Querem Deixar Baixo Ó Se Pego A Tinta Sombra Só Nele Ó E Aí Ele Não Ficou Baixo Então Já Sabe A Parte Que Quisere Dar Profundidade Vai Com A Sombra Bora Aqui Ó Vamos Dar Uma Profundidade Aqui Nesse Bico Ó Pego A Sombra E Venho Afundando Ele Ó Como Ele Ficou Achatado Olha Aqui Vamos Aqui Um Pouquinho Também Ó Ficou 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 Agora É que Tá E a Luz Professor Onde Que Eu Coloco Gente Olha Bem Peguem Essa Visão Aí Para Vocês Olha Que Já Dá Pra Ver Aqui As Partes Gordas Quando Eu Separei A Sombra Já Dá Pra Você Ver Aqui Ó Partes Gordas Né Partes Que Ficou Mais Gordinha Então Essas Partes Aí Merecem O Que Luz Então Aí Eu Pego A Luz Que Vai Ser Essa Cor Depois Eu Vou Ensinar A Vocês Dar Um Brilho Nela Ainda Ó Pego Aqui A Minha Luz Amém Gente Deus Abençoe A Todos Ó Vai Tá No Meu Canal Também Essa A A A Depois Ó Pego Aqui A Luz E Venha Nessas Partes Gordas Que Eu Quero Iluminar Né Eu Venho Aplico Tá vendo Ó E faço Sempre A união Limpo Pincel Volto Com Ele Seco Fazendo Aqui Ó Dando Uma Esfregada Ó Pra Que Ele Vá Unir E Olha Aí Que Linda Que Pétala Linda Né Gente Então Eu Me Tá vendo Aqui Onde Já Tá A parte Gordinha Separada É Onde Eu Vou Passar Né Ou Seja Onde Eu Não Toquei A Minha Sombra Ó Eu Venho Passo Primeiro A Luz Ó Pouca Tinta O que A gente Faz Agora Limpa Pincel E Faz A União Olha Lá Foi Difícil Daqui A Pouca A Gente Volta Quando Ela Dê Uma Secadinha A Gente Já Vai Voltar Com Brilho Seco Que Vou Ensinar Para Vocês Deixar Ela Brilhando Terminou Essas O que A Gente Vai Fazer Pegar Mais Pétalas Ou Essa Ou Essa E Preencher Tudo Na Santa Paz Gente Tá Tudo Em Tá Quem Quiser Adquirir Essa Postila De Rosas Ela Já Vem Com Guia De Cores Tá Bom Gratidão Quem Tá Mandando As Estrelinhas Ó Vamos Preencher Preencher É Fácil Só Preencher Qualquer Pincel Salmo Você Tá Todo Sujo Todo Molhado Depois O Painho Brinca Com Você Olha Lá Preenchendo Uma Por Uma Não Vou Me Preocupar Com Todas Elas Tá Bom Não Se Preocupe Com Todas As Suas Pétalas Ó Passei Aqui Pronto E Agora Sombra Né Vamos Primeiro Com Púrpura Dá Uma Vida Nela Pega O meu Púrpura Ó Aonde É A sombra No Risco Gente Quem Já Tá Com A postila Aí Ó E Ainda Não Sabe Como Usar Ó No Risco A Gente Tá Nessa Pétala E Nessa Tá Vendo Ó No Risco Já Tem A Sombra Marcada Aqui Isso Aqui É A Sombra E Aqui Também Já Tem A Sombra Tá Vendo Então Onde É A Sombra Aqui No Pé Da Pétala Eu Venho Aqui Ó Passo Primeiro Depois Eu Venho Fazer A União Ó Passei Vou Passar Aqui Na Outra Pouca Tinta Não Vá Com Tinta Demais Ó Passei Limpo Meu Pincel E Volto Lá Organizando Ó Organizando Olha Lá E E Agora Vou Dar Sombra Mais Profunda Então O que É Que Eu Faço Ainda Vou Recorrer Ao Vinho Pra Que Fique Mais Funda Essa Sombra Ó Pouquinho Do Vinho Eu Venho Cavando Ela Mais Um Pouco Tá Vendo Subindo Aqui Por Dentro Dela Dando Uma Cavada Que Ela Fique Mais Profunda Uma Tarde Abençoada Aí A Todos Olha Lá Tá Vendo Que Ela Vai Ficando Aprofundada Ó Vamos Aqui Vamos Dar Cavada Aqui Dentro Dela Ó Entenderam Aí Essa Questão Da Profundidade O Que É Que Dá Profundidade É A Sombra Mas Temos De Ter Cuidado Né Pra Não Abusar Também Da Sombra Colocar Sombra Demais Gente Eu Que Agradeço O carinho De Todos Vocês Tá Vocês Estão Sempre Me Acompanhando Sempre Acompanhando O Meu Canal Sempre Comprando O Meu Material Né Que Eu Que Coloco Pão Na Minha Mesa Então Eu Que Sou Grato A Vocês De Coração Tá Bom Por isso Que Eu Ensino Com Maior Amor De Coração Gente Eu Ensino Aqui Para Vocês Para Que Vocês Realmente Aprendam Aprendam De Coração Ó Vamos Lá Agora Luz Né Essa Belezura De Luz Gente Essa Tinta É Lindo O Nome Dela É Maravilha Ó Pega Agora O Maravilha Né E limpo Também Tira o Excesso Aqui Ó Pintura Tem que ser Bem limpinha Gente Ó Tá vendo Não precisa Deixar Também Aqui Contorno Ó Precisa Deixar Aquela Beirada Grossa Tinta De tinta Tinta Venho Do Outro Lado Gente Amanhã Vamos ter Aula Novamente Da Apostila Tá Mais Rosa Para Vocês Ó Joga Para Dentro Deixa Eu Ver Aqui Ó Qual A gente Vai Fazer Amanhã Deixa eu ver Se ela Tá Aqui Gente Olha lá Ó É quinze Reais Tá Gente A minha Postila É apenas Quinze Reais Ó Amanhã Vai ser Essa Belezura Ó E eu Vou pedir A cor A vocês Qual cor Eu coloque Nela Amanhã Olha que linda Vai ficando Gente Vamos Continuando Bora E pega aqui Novamente Preenche Sombra E luz Preenche Sombra E luz Ó Ó Vamos preencher Aqui Preencher Depois a sombra Depois a luz Por isso as pétalas Não se misturam Né Por conta da sombra Ó Fiz Essa Vamos terminar Ela Bora Pra vir Descendo Agora Pra baixo Pego aí Púrpura No pé Da pétala Ó Subo aqui Um pouquinho Com púrpura Vendo Ó Pé de pétala Sombra Limpo Pincel E volto Fazer a união Um pouquinho Do vinho Pode Pode fazer Com vermelho Tomate Ou vermelho Escarlate Tá E fazer a luz Com o Ou com rosa Chá Ou você pode Usar o vermelho Vivo Para fazer a luz Tá Pode fazer Amarela Também Gente Qualquer cor Aí Né Que você Queira Olha lá Pego Pego A minha luz Limpo Pincel Antes Pego A minha cor Maravilha E vem Ela não Clareia Muito Gente Ela dá Só Uma Um Reflexo Aqui Ó Professor Se ela Não Clareia Muito Como é Que separa Porque Ela separa Porque Embaixo Tem Sombra O que Está Separando Não Essa Luz Que Eu Estou Aplicando O que Está Separando De uma pétala Da outra É a Nossa Sombra Olha lá Que lindo Estão Gostando Gente Eu vou Deixar Ela Também No Youtube Tá Quando Eu terminar Aqui Eu vou Postar Essa aula No Youtube Para Vocês A hora Que quiser Assistir Encontrar Ela Vamos Continuar Pego Aqui Essa Pequenininha Limpo O pincel Ó E venho Colocar A minha Sombra Um pouquinho De púrpura Para ela Já ganhar Uma cor Uma isquinha Do vinho No pé Da pétala Para separar E a luz Na parte Superior Mesmo sendo Pequenininha Ela recebe Sombra E luz Continua A pintura Gratidão Aí Ferezinha E a todos Que estão Assistindo Deus Abençoe Pessoal Olha lá Sombra Sombra No pezinho Né Gente Para separar Uma pétala Da outra Pessoal Tem aula nova No meu canal Tá Pintando Com alegria Então Não esquece De assistir A aula A aula Ensinando Desenhar Flores Muito Linda A aula Olha aí Ó Vamos continuar E agora Eu venho Para essa Onde é A sombra Dela Gente No pé Da pétala Né Pegar Aqui O púrpura Ó Clico Aqui A sombra Essa É nova Tá Essa apostila É nova Eu fiz Essa semana Eu fiz Essa semana Tá bom Ela vem Com guia De cores Tá Essa aqui Ela vem Com a foto Colorida Pequenininha Do lado E dizendo Quais as cores Eu utilizei Tá bom Ela é o mesmo Valor da outra É 15 reais Também Essa é nova É dessa semana Gente Essa apostila De rosas Hoje é dia 16 do 12 Ela tem uns 4 dias Tá Que foi feita É linda Ela Já vem Com guia De cores Ó Pego aqui A sombra E venho Com a minha Luz Aqui Ó Tá linda Gente Essa apostila Amanhã A gente tem aula Dela De novo Tá bom Então além De vocês Comprarem A apostila Ainda ganha Né Bastante aula Aí dela Que dá Pra vocês Aprender Bastante Rosa Gente Só prestar Atenção Que vocês Vão Aprender Ó Olha Que linda Ela vai Ficando E agora Chegando A reta Final As duas Últimas Pétalas Preencho Também Sombra Sombra No pé Da pétala Ó Certo Para separar Uma da outra Pezinho Dela É aqui Embaixo Eu coloco A sombra E já Venho Clarear Ela E agora A última Pétala Gente Essa aqui Ó Quando ela Vem gordinha Assim Vocês percebem Que ela é Bem gordinha Né É Para Comprar A apostila É só Chamar No zap Gente Ó Zap Tem o 64 E tem o 82 Qualquer Um dos Dois É Pode Chamar Aí Ó Se você Quer dar Mais volume Nela Ainda Você pode Já ir Com a Luz Ó Se ela Quando Ela Está bem Gordinha Assim Ó No Meio Aqui A gente Vai Dar um Pouquinho De Luz Nela Ó E Já Vem Preenchendo Já Preenche Porque Essa luz Vai Dar Bastante Volume Ó Preencho Ela Pessoal Como Vocês Podem Ver Preste Atenção Aqui Nesse Caso Que É Um Caso A Parte O Tecido Gente Eu Estou Pintando Na Tricoline Tá Bom Mas Pode Ser Sacaria Pode Ser Oxorde Tá Certo Essa Tinta Ela Pega Em Qualquer Tecido Gente Olha Só Presta Bastante Atenção Que Esse É Um Caso Atípico Ou Seja Não Vai Ser Toda Hora Que Vai Aparecer Uma Pétala Assim Professor Ela Tá Dobrada Dá Pra A gente Ver Que Ela Tá Dobrada Aqui Não Dá Gratidão Gente Aí Pelas Estrelas Que Estão Mandando Ó Não Dá Pra Perceber Que Ela Tá Dobrada Aponta Só Que Aí Que Tá Vamos Usar É É Aqui O racião A cuca Como Diz O ditado Né Vamos Utilizar Aqui A cuca Gente Ó Eu Tenho Sombra Aqui Embaixo Eu Tenho Sombra Aqui Embaixo Então Eu Não Posso Tocar Com A Sombra Daqui Na Outra Sombra Né Senão Vai Ficar Tudo Junto Então Que Que Eu Faço Eu Quero Deixar Uma Sombra Aqui Pra Dizer Que Ela Tá Envergada Ó Eu Não Toco Aqui Eu Subo Um Pouquinho Ó Olha Bem Quando Acontecer Isso De Já Ter Sombra Embaixo E Você Quiser Dobrar A Pétala Você Não Toca Na Beirada Você Vai Um Pouco Acima Ó Tá Já Tocando Ali Mas Não Tá Tocando Ó Tá Vendo Olha Lá Tá Vendo Dobramos Ela Aqui E Não Tocou Aqui E Agora O que Que Eu Faço Eu Pego A luz A Minha Luz E Eu Já Clarei Aqui Ó A Pontinha Dela Ó Para Separar Dessa Sombra De Baixo Entendeu A Sombra Não Pode Bater Na Sombra Né Elas São Separadas Pra Não Ficar Uma Pétala Única Pra Não Unir Uma Com A Outra Olha Lá Entenderam E Agora Eu Pego Aqui Lá Embaixo Tem Sombra Eu Pego Aqui A Luz E Dou Uma Clareada Ó A Sombra Aqui Foi Só Para Envergar Ela Entenderam Gente E E Agora Se Eu Falou Que Iria Ensinar Dar Um Brilho Sim Vou Sim Gente O Branco Se Você Usa Ele Demais Para Clarear Quando A A Gente Utiliza Muito Branco Muito Mesmo Eu Utilizava Ela 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 Meia Seca Ela Meia Seca Tá Eu Venho Ó Não Totalmente Seca Tá Quase Seca E E Eu Dou Uma Leve Essumada Gente Com Bem leveza Nesses Pontos De Brilho Ó Tá Vendo Olha Aí Que Volume Ganhou Pego Mais Um Poquinho Ó Olha Aqui Lembra Daquele Volume Lá Ó Que Vai Ajudar A Minha Luz A Jogar Para Cima Deixar Mais Gorda E Aí A Gente Vem Clareando Essas Partes Assim Mais Gordinha Com Esses Pontos De Brilho Não É Nela Toda Né Pra Não Ficar Brilhosa Demais Ó Brilho Seco Pra Saltar Ela Mais Aqui Também Tá Gordinha Então Onde Você Vê Que Tá Uma Parte Gordinha Você Dá Um Toque De Brilho Ó Aqui Também Né Não Podemos Esquecer Dela Ó Marcando Aqui O Brilho E Aí Eu Venho Apagar Ele Um Poco Tá Dando Aquela Mescladinha Deixar Um Pouquinho Nessa Tá Aí A Nossa Rosa Entenderam O brilho Gostaram Da Aula Quem Vai Estar Comigo Amanhã Pintando Mais Uma Da Apostila Essa Aqui Gente Essa É Da Apostila Que Eu Fiz Essa Semana Ó Olha Que Lindeza Vamos Pintar Ela Amanhã Né Então Aguardo Vocês Amanhã As Quinze Horas Tá Bom Que são As Três Da Tarde Né Como A gente Dizia Antigamente Tá Bom Pessoal Eu vou Deixar Também Jogar Essa Aula Lá Pro Meu Canal No Youtube Pintando Com Alegria Tá Deus Abençoe Manda Pra Todo Brasil Apostila Tá Gente Vai De Imediato Ela Vai Por E-mail Ou Pelo Zap Tá Bom Orem A Deus Por Mim Me Apresentem Nas Suas Orações Nas Suas Rezas Que Eu Estarei Orando Por Todos Deus Abençoe Fiquem Todos Na Santa Paz De Deus